Esta é Dubai, ultramoderna e veloz. É a atração dos Emirados Árabes Unidos. Shoppings não faltam aqui. Dentro deles, a imagem de uma mulher em um vestido tradicional em meio a um mar de estrangeiros se tornou algo comum. Mas o contraste aponta para o abismo cada vez maior entre a rápida modernização e a sociedade tradicionalmente tribal nos Emirados. Devemos preservar nossa cultura e nossa herança, mas ao mesmo tempo aceitar outras. Aqui nos Emirados temos mais de 200 nacionalidades diferentes que podemos aproveitar para o nosso melhor interesse. Os nascidos nos Emirados representam apenas 11% da população de 8 milhões e meio de pessoas. O estilo de vida beduíno foi transformado por uma repentina riqueza vinda com a descoberta de petróleo. Então veio uma maré de influência de uma força de trabalho atraída pelos contratos da indústria de energia, pelas boas oportunidades de negócio e pelos empregos, que trouxeram com eles um estilo de vida que contrasta fortemente com a nação conservadora muçulmana. Uma jovem federação formada em 1971, os Emirados são hoje confrontados com a tentação de se abrir para costumes modernos sob o risco de enfraquecer as tradições. Devemos mudar para nos adaptar à modernidade ao construir um estado ou preservar nossa cultura. Pelos últimos 40 anos, permanecemos os mesmos. Alguns dizem que hábitos tradicionais, como a caça esportiva com falcões treinados, têm milhares de anos. Ela é hoje um pilar da sociedade tradicional, mas seu habitat natural tem sido ameaçado pela urbanização. Leis foram colocadas em prática para sua proteção. Os Emirados também estão buscando conservar uma cultura que esperam poder passar para as próximas gerações. Quando eu tinha seis anos, aprendi essa técnica com meu pai, que aprendeu igualmente do pai dele. Costumávamos somente aprender técnicas relacionadas com o mar, relevantes para o nosso modo de vida. Com mais trabalhadores internacionais do que cidadãos dos Emirados, os líderes do país estão procurando maneiras de colocar pessoas nascidas no país em postos no setor público e privado, inclusive no exército. Em 2014, foi introduzido serviço militar compulsório para adultos homens. As mulheres podem ser voluntárias. As mulheres, os dias, o diterráus para o nosso jornalismo mobilar eram אחres doaudo Please. E, além do ge nicho... motoristasял eficazes de assumir greatest necessidades no한데 do país em que o governo clamorou para outros .. Amém.